Os apoiadores da esquerda, eles sempre têm as mesmas perguntas, eles sempre têm os mesmos argumentos, eles são combatidos com seus argumentos, mas eles continuam usando os mesmos argumentos, porque eles não têm outro argumento, eles não têm saída. Então, eles perguntam, quanto você está ganhando para apoiar esse lado? Quanto você está ganhando para apoiar os ricos? Então, eles que são enganados para aquela ideia de que o mundo é dividido entre os ricos e os pobres, que quem é o pobre tem que estar do lado do pobre, quem é o rico tem que estar do lado do rico, a gente tem que votar naquele candidato que apoia os pobres e não no que apoia o rico, como se o governo fosse feito dessa forma, dividindo as pessoas, como se não existisse a interdependência onde todo mundo vai fazer parte da mesma sociedade. Ali eles vão disputar, eles têm oportunidades iguais. Apenas o rico, ele construiu mais, ele teve talvez mais oportunidade, ele teve talvez mais criatividade, ele teve talvez mais ousadia e por isso ele teve mais tempo, mais oportunidade, mais tudo, ele é rico. Rico porque constrói. Rico quer dizer quem tem riqueza e as riquezas é algo que foi construído. Então, qual é o melhor estado? Do lado de quem constrói alguma coisa, de quem produz, de quem planta ou de quem destrói, de quem só pensa em consumir, de quem vem para destruir, de quem vem para invadir propriedades rurais, por exemplo, como movimento sem terra. Não é melhor estar do lado de quem produz, de quem constrói. Porque se todo mundo passasse aí só consumir, gastar, destruir o que está pronto, quem iria produzir? Iria chegar uma hora que iria acabar e não iria ter mais de onde a gente tirar para sobreviver. É o caso do filho pródigo, ele saiu gastando, ele pegou a herança que era dele com o pai, o pai deu, ele saiu apenas gastando por aí. Quando ele voltou, o pai que era prudente, mas o irmão mais velho continuou trabalhando. Quando ele voltou, ele gastou tudo, a única saída foi voltar para a fazenda, morar com seus pais. E aí o pai aceitou. O pai continuou dando manutenção na fazenda, então ele tinha como receber de volta o filho que tinha ido pelo mundo afora aí. Se ele não tivesse trabalhando, se ele tivesse também caído na onda de só gastar igual o filho pródigo, ele e o filho mais velho, eles não teriam como apoiar o filho mais novo de volta. Então é prudente, essa parábola ensina que a gente tem que produzir, que a economia é feita todo dia, que a gente tem que cuidar. Aquela pessoa que tem riqueza, ela tem que estar administrando, ela tem que batalhar, acordar cedo a cada dia. Porque é diferente de uma pessoa que administra riquezas, uma pessoa que administra uma empresa, que administra uma produção, e por isso que presta um serviço para a sociedade, que resolve os problemas da sociedade, que oferece uma solução, que oferece ali um produto de qualidade, que é uma necessidade da população, por isso que ele é rico. Ele tem que fazer isso a cada dia, dando manutenção, melhorando, desqualificando, porque senão essa empresa vai quebrar. Se ele não fizer isso, se ele não acordar cedo todo dia, se ele não estiver cuidando, essa riqueza vai acabar. E as pessoas não veem por esse lado, eles veem apenas que aquele lá tem riqueza, tem pobre que é assim. Aquele lá tem riqueza, eu não tenho. A culpa de eu ser pobre aqui é porque ele lá é rico, a riqueza concentrou-os na mão deles. Eles acham que a riqueza é algo finito, que ele não pode ser gerado mais, transformado. Eles acham que a riqueza que existe é a única que foi gerada até então. Então eles não acreditam que alguém pode ter uma nova criatividade, desenvolver um produto diferente, ofertar para a sociedade e também conseguir vender bem, conseguir ser bem requisitado e crescer. Eles não acreditam nisso. Por isso que fica ali a reclamar, a depender do governo. Então, qual é a melhor? A gente ser, a gente ter essa intenção de querer ser para sempre pobre, dependente do governo, ou de querer uma liberdade para a gente, um país livre, para a gente poder sobressair das dificuldades. Então, se a gente tiver alguma criatividade, se a gente desenvolver algo diferente e a população aceitar esse novo produto, esse novo serviço, a gente pode também se tornar um rico, num país com liberdade. Mas num país onde o governo concentra tudo em suas mãos e administra tudo e quer ser dono de tudo, quer indicar e determinar como vai funcionar cada empresa, quem vai ser o presidente de cada empresa, aí esse governo vai apenas controlar, manter a população ali sempre pobre, a classe que já é pobre, dependente, e as pessoas não vão ter a oportunidade de se tornar autônoma, de se tornar alguém dono do próprio negócio. Então, é por isso que a gente está lutando, não é que a gente está ganhando nada, a gente está buscando formas de governo, a gente está buscando governos que tragam maneiras de governar, que gerem oportunidade para todo mundo, que gerem condições da gente ter ali a liberdade de um dia poder mudar, de um dia poder sair da classe onde a gente está e ir para uma classe melhor, fazer parte de uma classe melhor na sociedade. Então, é isso, a gente não está ali do lado de um, de lado A ou lado B, não. A gente está do lado do Brasil, o governo bom é aquele que governa para todos. E aí quem vai melhorar a sua própria vida é cada um, cada um buscando para si, mas com oportunidade, com um governo que dê essa liberdade, que não negue, né, que não roube essa liberdade que ela já existe. Através das leis a gente já tem essa liberdade, a gente já tem a democracia, a gente já tem o direito de ir e vir, a gente já tem a lei da iniciativa deve ser respeitada. E aí, de acordo com a meritocracia, com aquela capacidade que a gente tiver de se qualificar mais, de melhorar, de ser melhor do que o outro, de produzir mais, a gente vai passar a ganhar mais. Mas eu sempre digo, se um dia a gente tiver que escolher um lado, eu vou ficar do lado do pobre ou do lado do rico, a gente teria que ficar do lado do rico, porque o rico é quem tem ali de onde tirar para nos fornecer, né, de onde tem para nos fornecer um emprego, para nos fornecer uma porta de saída, uma oportunidade junto dele, o pobre não tem. Eu, por exemplo, nunca trabalhei para alguém mais pobre do que eu, a gente trabalha para alguém ou que tem alguma coisa que é melhor do que a gente, né, que é mais qualificado, que tem mais, que tem o serviço, que tem como nos pagar, como nos remunerar. Então, o governo, ele sozinho, o governo é o maior dos pobres, porque ele depende da geração de riqueza que é gerada pelos outros fornecedores, pelos produtores, pelas empresas, né, através do imposto. O governo é um dos maiores dependentes do país. E ali, eu estou do lado de quem trabalha, de quem corre atrás, de quem quer um país melhor, todo mundo construindo. Estão juntos porque faz parte da mesma sociedade, mas cada um construindo para si, porque quando se constrói para si, você constrói um produto ou um serviço para você vender para alguém. Você vai ter uma relação com alguém na sociedade ou com um grupo de pessoas, né, através disso, através do comércio, através das relações comerciais, através da relação de prestação de serviços, que você vai, se envolvendo com outras pessoas, você vai ampliar os seus negócios e crescer, e se tornar um rico, como dizem, né. Então, para isso, a gente precisa de pessoas, de muitas pessoas. E para isso, para convencer muitas pessoas a aceitar o teu produto, o teu serviço, tu tem que prestar um serviço com qualidade, um produto de qualidade, e não ficar ali chorando, com vitimismo, dizendo, ah, sou um coitadinho, preciso do governo, não. Você tem que correr atrás, acordar cedo, porque muitas vezes, pessoas que estão ali protegidas pela CLT, pelos direitos trabalhistas, eles querem receber no final do mês, não querem saber se a empresa teve prejuízo ou lucro, mas eles querem receber, querem os direitos no dia, querem as férias, todos os direitos que existem, e aí querem ampliar, e se possível, eles reduziriam a carga horária, de 44 horas semanal para 40, para menos, se pudesse, eles aumentaria a remuneração das férias, se pudesse, tem trabalhadores que, se pudesse, eles correriam atrás de ampliar as férias para gozar mais tempo, além de um mês, ficar dois meses parado. Eles não pensam na sustentação, mas eles querem ampliar os seus direitos sem uma qualificação devida, sem uma, sem um desempenho, sem uma performance correspondente a isso. Então, tem que ampliar também, para você se passar a ganhar mais, você tem que se qualificar mais, produzir mais, produzir melhor, com mais qualidade, tem que ter também a sua contrapartida ali, correspondente a isso. E muitas vezes, enquanto aquele que é o empresário que acordou cedo, que inseriu o seu capital e arriscou, que correu atrás de empreender, que teve a criatividade e que chegou a ser o empresário que hoje é, muitas vezes, quando o empregado chega em casa para descansar, após o seu expediente, toma banho, vai descansar e só no outro dia ele vai trabalhar. Muitas vezes, o empresário ainda está resolvendo pendência, ainda está correndo atrás de fornecedores, ainda está ligando, conversando com outras pessoas e resolvendo. O empresário trabalha muito mais. Então, ao contrário de algumas pessoas que pensam que vou trabalhar para mim porque vou trabalhar menos na hora que eu quero, não. Muitas vezes, você tem que trabalhar para outras pessoas. E aí, você trabalhando para si, você vai ter os seus fornecedores, você vai ter ali os clientes que você tem que abrir naquela hora certa o seu negócio, você tem que fornecer os produtos, entregar naquele prazo. E tudo isso faz com que você não determine muitas coisas na sua vida. Porque, se você for determinado do seu jeito, você vai passar a não ser competente, né? Em relação a outros que estão fazendo a mesma coisa que você ali. Porque os outros vão entregar na hora certa, os outros vão entregar um resultado com mais qualidade, os outros vão entregar no prazo, os outros vão prestar um serviço com qualidade. Então, você tem que competir também com outros que estão fazendo o mesmo que você ali na sociedade. Então, você que vai ser independente, que vai ser autônomo, você vai determinar os horários, mas você é quem vai gerar o resultado para você, você vai correr atrás de gerar os resultados, vai ter o esforço ali, mas muitas vezes vai ter ali pré-requisitos que você vai ter que atender para chegar a isso. Às vezes, você quer tirar férias ali, mas aí, se você for tirar férias, é o mês onde você vai vender mais. Então, você preferir que você fique vendendo ali no seu negócio durante aquele mês e deixe para tirar as suas férias no próximo mês. E aí, você é quem vai decidir tomar a decisão e resolver de que forma você vai fazer. Porque muitas vezes você vai passar, talvez, a perder clientes por ter dado preferência às suas férias no momento que você queria. Então, para concluir o que foi dito no começo do vídeo, de que lado você está? Estou do lado do modelo de governo que gera oportunidade para as pessoas gerar os próprios resultados em suas vidas. Então, do governo que é liberal, de um governo mínimo, a gente está correndo atrás disso. Porque as pessoas é quem vão gerar os resultados na vida delas e não o governo. Então, estou do lado das pessoas que acreditam que é a gente quem cria os resultados na vida da gente e não o governo. A gente não deve esperar que o governo é o salvador de tudo, que vai remediar, que vai cuidar de tudo. Porque, senão, a gente vai ser para sempre um dependente do governo, enganado. Muitas pessoas entram no governo.